Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu trago a revista Eudora do Ciclo 9, que começa dia 23 de junho e já vem aqui com lançamento na capa, o Impression Audaz, já vem com kits de Dia dos Pais também, gente. Olha aqui, Impression Audaz, R$144,90. Lembrando, gente, eu foco em promoções e lançamento. É um eau de parfum, né, ele vem com a sacolinha, ele sozinho, R$144,90 ou vem aqui no kit, R$159,90. Ele com um desodorante e tem uma mochila também, a mochila é a parte, R$159,90. Aqui temos o kit rumo, R$99,89 com um gel corporal, dois em um. E aqui o kit Clube 6, duas colônias de 10ml por R$37,90 ou um kit com desodorante R$59,90. É, exatamente, desodorante aerosol. Aqui temos o presente for life, R$79,90, a sacola com a colônia. Aqui Volpe, R$119,90 com um desodorante aerosol. Aqui temos o kit H, R$54,90, a colônia e a espuma de barbear, mais a sacola presenteável aqui. R$94,89, a colônia, um antitranspirante aerosol e a caixa. Aqui temos o Ciajimem, R$49,90, shampoo força, pomada modeladora, R$49,90. O shampoo anti-caspa, pomada modeladora, R$49,90. Aqui temos o Clube 6 Voyage, o kit da colônia, mais o shampoo de limpeza, R$104,89. Aqui o kit Carbon, R$159,90, que é com a colônia, pós-barbe e a espuma de barbear. E mais uma caixa, não, aqui não vem escrito caixa não, é só a sacola mesmo. E aqui, presente especial para as mães, que também são pais. Então, o chique, é um kit do chique, a colônia, mais o hidratante, R$94,89. Aqui mochilas e necessaire bolsas. Aqui sacolas. Aqui já não tem mais promoção, gente, não vou adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu suspender aqui, que a luz está batendo, para fazer um reflexo. Então, aqui, vou passando aqui, vocês acompanham os valores. Aqui tem promoção, ó, Estúdio Clube 6, R$37,90, né, 10ml, duas unidades. Agora, aqui, promoção no Kismi, R$64,90, o Kismi Rosa Marcante. Aqui, o Diva por Natureza, R$74,90. Aqui, o Diva por Natureza, R$74,90. Aqui, o Aurem Platinê, R$109,90. O NIC, R$139,90. E o hidratante, R$64,99. Aqui, a linha Instance, é R$15,99. Instance, frutas vermelhas, sabonete em barra. Só o sabonete que está em promoção, na linha Instance. Aqui, temos promoção, na linha Bronze Esplendor. Bronze Esplendor, protetor solar, bronzeador corporal, FPS, R$15,32,99. E o Bronze Esplendor, prolongador, pós-sol. Desodorante hidratante, R$29,99. Aqui, eu douro de vinilacê, o hidratante, R$39,99. Ou de Vine Lace, como queiram. Aqui, leve 3, pregue 2, R$13,99. No caso aqui, é o desodorante, da linha Puro Algodão. Aqui, é um sabonete, R$11,99, velvete cristal. Aqui, a linha Nel, mousse de limpeza, micelar, R$39,99. A solução micelar, R$35,99. E esfoliante de limpeza profunda, R$31,99. Promoção aqui, na Nel Dermon. É, creme com cor. R$44,99. Aqui, não tem promoção. Aqui, a máscara, sou, né, gente? Essa máscara é fantástica. Sou Turbo, R$33,99. Ela que custa, ela tá com 19% de desconto. Ela custa R$41,99. Aqui, temos... Aqui, temos, gente. Sou Pura Glitter, prata multifuncional, R$24,99. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa, que eu dei uma pausa, que minha mãe tava conversando aqui. Aqui, batom. Sou Kismi Bomb, R$19,99. Aqui, não tem promoção. Eita, sempre acontece alguma coisa. E aqui, não tem promoção. Aqui, a promoção na base. É... Não, na esponja. R$23,99. E a base, da Nina Secret, R$49,99. Aqui, lápis. Tá fazendo sombra aqui, gente. Lápis Kajal, R$41,99. Aqui, temos... É... Glam, máscara, sobrancelha, R$41,99. Aqui, temos base líquida. E esse... Aqui, ó. Ah, o Glam Pincel, R$44,90. E aqui, a base Glam Skin Perfection. Ah, qual é? Effect. R$51,99. Aqui, temos promoção, né? Vários produtos. Da linha de maquiagem, né? Glam Dual Blush e Bronze, R$54,99. Aqui, tem Demaclante, R$34,99. Aqui, tem o Glam Perfection Pós Solto, Matificante, R$54,99. Aqui, esmaltes. É... Um esmalte, R$9,99. Três esmaltes, R$8,99 cada. Aqui, a linha Ciage. Não tem promoção. Aqui também não tem promoção. Gente, sempre acontece alguma coisa. Campanha toca. Aqui, leve dois. Leve os dois por R$49,99. Nutri Diamond. Aqui também, leve os dois por R$44,99. Shampoo e condicionador. Então, é isso, gente. Aqui, tem a promoção da linha Instance. Leve os três produtos por R$74,99. Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo.